Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre turismo no Canadá e a gente tem como convidada especial a Tânia, que já participou antes de um podcast com a gente, falando sobre como é morar no Canadá e como foi essa experiência dela de emigrar. Bem-vinda, Tânia, tudo bom? Obrigada por estar participando mais uma vez aqui com a gente. Imagina, tudo ótimo, eu que agradeço. E a gente vai falar, além do Canadá, as atividades de inverno, que podem ser para outros destinos também, porque a Tânia já tem um know-how fantástico aí de muitos anos. A Tânia criou o Instagram, Bora Curtir o Canadá, que está muito legal, faz pouco tempo que ela criou e já tem bastante gente seguindo, interagindo. E aí eu queria que você contasse um pouquinho qual foi a sua motivação de criar, que eu achei bem legal também. E o conteúdo, o que você está focando mais e que é necessário para poder curtir o inverno? Pois é, o Bora Curtir o Canadá. Acho que eu criei, foi no dia, comecei a postar no dia 5 de janeiro. Nossa, já temos mais de 600 e poucos seguidores, está tendo bastante interesse, eu estou me divertindo bastante. Eu acho que essa ideia partiu, foi muito engraçado, porque foi de uma hora para outra que eu resolvi abrir. Não foi assim um plano que eu tinha há meses, ai, o que eu posso fazer no Instagram? Não, nada. Eu já estava no Twitter com a conta do meu trabalho, Facebook com amigos, foi de uma hora para outra, mas ao mesmo tempo foi numa hora que eu estava pensando, estava procurando algum hobby, alguma coisa para fazer, meu trabalho estava muito estressante e eu estava fechando um ciclo no trabalho, que é um pouco complicado de explicar aqui, não vou entrar no mérito que é da área acadêmica, mas estava procurando alguma coisa para fazer, assim, diferente. As crianças já grandes, já independentes, com os próprios hobbies dela. E agora, nesse feriado que passou agora de Natal e Ano Novo, eu gastei um tempão com duas amigas minhas, uma que mudou para Montreal e outra que mudou, as duas são brasileiras, outra que mudou para Michigan. Mas elas me perguntavam, assim, Tânia, o que se faz com criança no inverno? Como é que você coloca essas crianças para se mexer? O que você fazia? E aí eu gastei um tempão com elas dando informações. Aí eu tenho uma das minhas amigas, ela gosta muito de caminhar, era minha companheira de caminhada no Brasil. E aí eu contei para ela sobre um acessório que coloca na bota no inverno para você não cair, não escorregar, porque já aconteceu comigo e é muito ruim. Aí você acaba não fazendo o seu exercício porque você tem medo de cair no gelo, na neve. Enfim, aí depois me deu um estalo. Eu falei, olha, eu já estou aqui há 14 anos no Canadá. E eu tenho esse background de, eu sou fisioterapeuta e a minha pesquisa no meu trabalho é sobre atividade física, exercício para pessoas que têm doença crônica. Então eu já conheço várias, várias, assim, já trabalho com várias estratégias para tentar fazer as pessoas ficarem mais ativas. Já tenho, né, o know-how de como achar informação, de como passar essas informações. E eu falei, olha que legal, de repente pode ser uma coisa que eu posso fazer para a comunidade brasileira no Canadá, de estar oferecendo isso, dicas de como, então, assim, de passeios que normalmente vão envolver atividade física, porque é o que eu amo fazer. Eu, minha família, a gente adora ficar ao ar livre, fazer passeios, fazer esportes, atividade física. Eu tenho também o conhecimento por ser fisioterapeuta, por ser pesquisadora na área de atividade física e a vivência de 14 anos no Canadá. Então, e aí, depois, com essas duas conversas com essas amigas que eu gastei tanto tempo, uma delas falou, nossa, eu devia documentar tudo isso. E aí, de um dia para o outro, eu falei, bom, eu vou abrir uma conta no Instagram e vou ver se as pessoas têm interesse. E aí, pensei no nome, mudei de um nome para o outro, fiz eu mesma o logo, pá, pum, em dois dias eu criei, eu bora curtir o Canadá. E está sendo, está tendo bastante interesse. Eu estou curtindo, as pessoas estão agradecendo, porque, assim, principalmente os recém-chegados, né, que não sabem ainda como sair. E quem é que quer ficar o dia inteiro dentro de casa e não fazer nada no inverno? E tem filho, eles se preocupam com os filhos, eles querem que os filhos sejam ativos. Como é que eles vão, então, incentivar os filhos a serem mais ativos, a participar de atividades? Então, acho que o pessoal está tendo bastante interesse. Então, foi meio nesse conceito aí. Então, eu dou dicas de passeios também, eu falo também de cafés, de restaurantes, mas eu sempre tento colocar alguma coisinha da atividade física. Então, por exemplo, um exemplo foi, eu dei um exemplo de um passeio em Toronto, no Distillery District, que é sobre artes, restaurantes, tem galeria de artes. Mas eu falei, ali não passa carro, já é uma oportunidade para você caminhar, o dia inteiro ficar caminhando, olhando as artes que são feitas. Então, eu sempre tento colocar essa parte da atividade física no meio dos meus posts. Tânia, uma mãe que vai com crianças, uma família, né, que está levando crianças e quer passar umas férias, assim, divertidas, também ao ar livre, qual a melhor região para ir, a melhor cidade, que tem atividade cultural, que tem uma gastronomia legal e que tem atividade de inverno, para você que já conhece um pouco mais das cidades e as regiões. E também, o inverno quando está cheio de neve, o inverno quando está com pouca neve, qual é a diferença? Então, eu acho que, na verdade, é mais questão de qual região e não muito qual é o tempo. O inverno, assim, a partir de final de dezembro, vamos dizer assim, até março, nos locais onde nevam, né, onde tem neve, vai ter neve, não tem jeito. Toronto não neva muito, então neva às vezes, mas a neve não fica no chão, então ela derrete logo. Não tem muita estação de esqui perto de Toronto, tem algumas bem pequenas, mas não tem muitas, como tem aqui em Quebec, por exemplo, aqui tem bastante opção. Então, eu não sei, eu não conheço muito, por exemplo, em British Columbia, em Vancouver, não neva muito, costuma chover mais no inverno, então não sei se é um destino muito bom para ir no inverno, porque é chato você passear com chuva. Com neve é melhor, mas com chuva é muito ruim. Para esquiar lá, você tem que ir para as montanhas, né, para o Easter, outras montanhas também, é maravilhoso, lógico, mas na cidade mesmo você não vai poder aproveitar muito a neve. Eu acho que em Montreal, eu tenho agora um viés, né, porque eu moro em Montreal e gosto muito daqui, inclusive é uma das partes, um dos fatores que eu gosto mais aqui, né, de morar em Montreal, porque neva bastante e dá essa possibilidade de você fazer bastante atividade de inverno, o esqui, o snowshoe, o cross country, mesmo o hiking, né, a caminhada. Então, eu acredito que vindo, se as pessoas quiserem vir no inverno, vir para Montreal, por exemplo, é um ótimo destino, porque tem várias estações de esqui perto e outros partes que você pode fazer outras atividades de inverno também. E já aproveitando as atividades de inverno, os equipamentos, você que mora aí faz mais sentido comprar, porque vai usar bastante, mas mesmo quem mora, às vezes não usa tanto, assim, quanto que valha a pena comprar. Você também tem equipamento que você aluga, aí quem vende fora vai ficar só uma semana, tem lugares para alugar, eu digo, quais são os principais? Tem os patins, esqui, board, eu nem sei todos os nomes, né? Tem o esqui, os esquis são dois, né, tem o esqui de descer montanha, que é um downhill esqui, e tem o cross country esqui, que é aquele que você mais, é como se fosse uma corrida ou uma caminhada rápida em florestinha, mas no plano, às vezes tem umas montanhazinhas também, são dois esquis diferentes, tem o snowshoe, tem patins. Lógico, eu acho que para quem vem para passear, a não ser que eles tenham o próprio equipamento e queiram trazer no avião, mas eu acho que não vale a pena. Em vários lugares eles alugam, nas estações de esqui eles estão alugando, eles alugam o equipamento. Gente, eu acho que muita informação que eu estou passando aqui, às vezes, não é verdadeira no contexto da pandemia, né? Porque tudo mudou, mas no geral, normalmente, você consegue encontrar até o aluguel de patins de gelo em lugares, assim, para fora, parques na cidade, eles têm sempre uma casinha ali alugando os patins. Então, as pessoas conseguem vir, sim, aproveitar o inverno, aproveitar as atividades sem ter equipamento nenhum. Para quem mora aqui e está mudando para cá, é aquele negócio, eu falei um e um dos meus pontos. Veja primeiro, experimenta quais as atividades que você acha que você vai gostar e que a família vai querer fazer com frequência. Não adianta comprar um monte de coisas, esses equipamentos são caros, difícil de guardar, são caros. As crianças crescem, você perde as botas. Então, eu aluguei muito para as crianças, dei usado bastante, depois fomos trocando com outras famílias. E, aos poucos, a gente foi decidindo, por exemplo, o cross-country ski, só eu tive o equipamento até hoje, até o ano passado, na verdade. Agora, meu marido comprou, porque ele fazia o de descer montanha com as crianças. Então, você vai percebendo quais são os esportes que você gosta mais e aí, se você acha que você está indo com frequência todo ano e várias vezes no ano, eu acho que vale a pena comprar, você está morando aqui. Mas, para quem vem para passear, eu acho que não vale a pena, não. Tem várias oportunidades, várias possibilidades de aluguel. Inclusive, não só equipamento, mas, por exemplo, bota, casaco, porque não é só um casaco de frio, é um casaco para muito frio, né, que a gente não vai usar aqui no Brasil de jeito nenhum e, principalmente, para criança, que no ano seguinte já não cabe mais. E, mesmo para ir, sempre me perguntam, onde eu compro a bota? Eu falo, pensa bem se vale a pena comprar uma bota, porque, realmente, uma boa, impermeável, elas custam caro, né? E você já viu se o pessoal aí também aluga roupa? Olha, isso é uma ótima pergunta e eu nunca vi, não. O que eu vejo é muita gente se organizando para emprestar. Então, eu coloco em grupos de Facebook de brasileiros na cidade, entro em contato com amigos, aí eu tenho um amigo que mora naquela cidade, peraí que eu vou colocar um post no Facebook da cidade, aí eles se arrumam para tentar emprestar. Essa minha amiga que veio do Nordeste agora para cá, que eu falei que foi uma das que me inspiraram para fazer o Bora Curtir o Canadá, eu tinha muita coisa guardada das minhas crianças, passei tudo para ela. Depois ela vai me devolver e eu não tenho coragem de me desfazer, porque muita gente vem passear. Então, já emprestei para os sobrinhos. Então, eu acho que tentar se mobilizar. Não conheço nenhum lugar que aluga, não, as roupas. Pode ser que tenha. Outra opção, às vezes, é de ir nas lojas de roupa usada, aqui, nos brechós, né? E aí, assim que você chegar, você pode ir lá e tentar conseguir alguma roupa. Mas é sempre um pouco arriscado, porque você nunca sabe o que vai estar disponível lá, né? Às vezes, vir com alguma roupa, já que pelo menos segure um pouquinho de frio, vale a pena. Se puder comprar alguma coisa. O resto, se puder pegar emprestado, vai ser ótimo. Você, as suas crianças cresceram aí, então você teve que organizar atividades desde bebês, crianças que engatinham até crianças maiorzinhas. E agora, o teu mais velho está com quantos anos? É, a minha mais velha é 13 e o mais novo, 10. 13 e 10. Então, quais são as diferenças das atividades da cada idade? Então, na verdade, eu acho que eles continuaram, as atividades são as mesmas. Eu acho que o que aconteceu foi assim, nós fomos experimentando atividades diferentes, desde que eles eram pequenos. E aquela coisa, chegou o inverno, o que eu sabia de alguma coisa sobre as atividades de inverno, porque já tinha morado na Suécia, seis anos. Mas, normalmente, o brasileiro chega, então, no verão, é ótimo, vai para parquinho, faz as coisas que no Brasil faz, anda de bicicleta, se for num lago, vai nadar no lago, mas e no inverno, o que faz? Mas, então, você tem que começar a ver, bom, o pessoal vai patinar no gelo, ah, eles têm esqui ou têm um snowshoe. Então, eu fui tentando colocá-los em algumas atividades, assim, para eles irem aprendendo, mas, às vezes, sempre com expectativa baixa, porque, por exemplo, a Nicole e o Luca começaram a esquiar, eles tinham dois anos e meio. Mas, não é que a gente ia em uma estação de esqui cara, longe, não, a gente ia na montanhazinha ali perto de Toronto, que é organizado pela prefeitura, alugamos os esquis, para eles irem testando a atividade, a gente vê se eles pegavam um gosto, para eles verem como é que é, e para a gente mesmo também ir aprendendo sobre as atividades, o que é que precisa, o que não precisa, o que é necessário, o que não é. Então, assim, eu acho que não tem muita diferença do tipo da atividade, mas tem a expectativa, não vai achar que uma criança de dois anos e meio vai fazer um esqui por três horas, porque não vão fazer. Mas é importante você fazer eles testarem a atividade, testar, porque eles vão entendendo, ah, isso é uma atividade legal para fazer no inverno, eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter esse equipamento, eles vão entendendo onde que vai, porque faz parte do inverno. Então, acho que é mais isso mesmo, você ir fazendo eles testarem as atividades, e sem muita expectativa quando eles são pequenos. E aí, aos poucos, eles vão treinando e vão gastando mais tempo, e aí você também se diverte mais, a família toda começa a participar, e aí fica mais interessante. Muita coisa no começo eu fazia com eles, eu só levava no lugar e ficava de olho, se não caía, o que eu ponho? Eu ficava com um, aí o Vinícius ficava com o outro. Então, a gente mesmo não aproveitava muito o passeio, o esporte, porque não tinha como largá-los sozinhos, mas eu achei que foi importante a gente levar e dar essa oportunidade para eles testarem, para desenvolver a técnica e o gosto dos esportes. É, é uma dica boa, porque realmente, às vezes a gente sai com a ideia de, ah, eu vou numa estação de esqui, mas é caro, tem todo o equipamento, não é divertido, para quem não sabe esquiar, até para colocar o equipamento, não é tão divertido para tirar menos ainda, né? Então, tem todas essas coisas que as famílias podem buscar o lugar para brincar com as crianças na neve, né? Porque tem vários lugares que tem uns espaços especiais para aqueles treinozinhos e para as crianças ficarem com segurança brincando. Sim, eu acho que é mais isso, eu acho que no começo, quando eles são pequenininhos, é mais vocês, para colocar, para experimentar mesmo as atividades e tente achar lugares que você não vai gastar muito dinheiro, porque não vai ser válido você sair o dia inteiro para ir em um lugar muito caro. Uma outra coisa também, por exemplo, na hora que a criança testou, você achou que ela gostou, coloque em aulas. Às vezes as prefeituras das cidades organizam aulas de esqui em estaçõezinhas menores dentro da cidade, que não é muito caro, né? Affordable, não sei como é que fala essa palavra, que é mais acessível para as famílias. Eu acho que fazendo as aulas também faz com que eles aprendam a melhora técnica, tenham mais gosto de fazer, porque se uma criança testa uma atividade e só cai, e a experiência é ruim, talvez ela não queira voltar. Então, fazendo as aulas, eu acho que ela pega mais o gosto, vai aprendendo as técnicas. Mas, de novo, sem ter muita expectativa, sem fazer muito investimento no começo, mas, na minha opinião, é não deixe de ir. Porque, por exemplo, agora minha filha é adolescente, e o filho mais velho também, o que as crianças estão fazendo aqui no inverno, no meio da pandemia? Eles pegam patins deles, vão no parque, porque a prefeitura fez uma pista de gelo, e eles jogam rock. Então, se eu não tivesse colocado eles na patinação de gelo no começo, não tivesse levado eles para patinar, como é que eles iam socializar ou fazer a atividade física deles agora? Não ia. Então, por isso que é importante, mesmo que os brasileiros não saibam que fazer atividade, eu sou péssima para patinar. Comecei a patinar esse ano de novo, mas fiz questão que eles aprendessem, porque o freio vão crescer aqui e vão ter que participar dessas atividades, e a parte social deles também. E quais são, assim, os acidentes pequenos e grandes, os mais comuns para quem brinca ou faz esporte de neve, que é importante tomar uma atenção maior? Bom, eu acho que, na verdade, tem uma, é quebrar partes do corpo, então você tem que tomar muito cuidado, o esqui ou o snowboard, ou mesmo o patinho, você pode bater o joelho, machucar o cotovelo, machucar, e outro que é bem mais sério, sempre a cabeça, né? Então, gente, capacete para tudo. Os meus usam capacete, até hoje, nesse feriado, nós fomos fazer aquele pacete que chama tubing, que eles sentam num pneu, e desce uma montanha escorregadil, assim, né? É mais para escorregar. Nenhuma criança estava com capacete, eu fiz eles colocarem capacete, porque se, como eu falo, escorrega da boia, bate a cabeça no chão, é gelo, então eu acho que é sempre importante estar com capacete em primeiro lugar, e dependendo do esporte, por exemplo, se é para patins, a criança não está acostumada, vale a pena colocar uma joelheira e uma cotoveleira, vale a pena, os meus não usam mais, porque já sabem a técnica, mas se não sabem, eu acho que vale a pena. Tânia, brincar na neve é uma coisa muito divertida, né? E para quem está passeando, está indo como turista, e quer brincar na neve com as crianças, fazer um boneco de neve, por exemplo, quais são as suas dicas? Então, eu acho que se você for para as cidades onde neva bastante, eu costumo, de novo, eu falo bastante aqui de Quebec, em Montreal, neva bastante, em Vancouver não neva tanto, em Toronto de vez em quando, eu acho que sim, se você está em uma cidade onde neva bastante, só de você sair na rua e no parque do bairro, as crianças já vão se divertir, porque tem neve em tudo quanto é lugar, e ali mesmo já pode fazer o boneco de neve, com criança pequena, o que a gente fazia, levava baldinho de praia com pazinha, com aquelas forminhas de fazer, eles fazem até uns baldinhos e forminhas específicos para neve, com bonequinho de neve, com o desenho da neve, eles se divertem. Então, só isso assim, um passeio que já é, saiu do hotel, vamos dizer assim, e tem neve no chão, vai para o parque, só ali já vai se divertir. Aí é óbvio que depois, algumas pessoas vão querer fazer mais uns esportes de neve, aí tem que se informar qual é a estação de esqui, que eles querem ir, se é uma estação de esqui maior, ou menor, se eles estão em Toronto, se quiserem uma estação um pouco maior, vai ter que dirigir um pouquinho mais, mas se a cidade tem neve, em qualquer lugar dá para brincar. E aí a roupa é aquela coisa, você tem que colocar uma roupa quentinha e colocar o tal do snow suit, ou snow pants, que é impermeável, o casaco impermeável, uma luva impermeável, e deixa eles rolarem na neve, deixa brincar, e eles vão se divertir. Agora que eles estão acostumados, imagino que eles consigam ficar o dia inteiro na neve, fazendo atividades, mas assim, quem não está muito acostumado, qual é o tempo que você recomenda para depois não ter problema nem de pele, ou de dor, ou de ouvido, para ir se adaptando aos poucos, uma pessoa que vai ficar em umas férias, uma semana, duas semanas? Olha, isso é uma ótima pergunta, e realmente depende da temperatura. Eu até em um dos meus postos lá do Bora Curtir o Canadá, eu coloquei um link da Mayo Clinic, que falou sobre os perigos de ter essas queimaduras nas extremidades do corpo, dos dedos, do pé, da mão, nariz e ouvido, às vezes você não percebe, e você pode ter essas queimaduras, queima e mata a pele, então é uma coisa que não é muito agradável. Mas isso começa a acontecer quando está mais frio do que menos 15, quando fica mais frio do que menos 15. Se está menos 10, ou se está menos 5, 1 grau, eu acho que não tem tanto problema estar brincando para fora, e aí eu acho que vai depender mais de quanto a pessoa mesmo vai tolerar. uma dica, por exemplo, você começa a ver, a bochecha da criança, eu achava tão bonitinho na Suécia, todo mundo tinha bochechinha rosada na Suécia, coitados, era tudo queimado do frio, então eu achava ali, eu ficava, eu queria tanto ter um bebê com essas bochechas rosadas, e eles eram todos queimados de frio. Então aprendi, os meus se queimaram, depois eu tive um bebê com bochecha rosada, mesmo sendo moreninhos brasileiros. Mas enfim, colocar vaselina, vaselina você coloca na bochecha das crianças, no lábio, porque senão corta muito. E de novo, gente, roupa, o neck warmer, não é só um cachecol, não sei se vocês conhecem o neck warmer, ele só encaixa no pescoço assim, ele é em forma redondinho, deixa ali bem quentinha a criança, roupa quente, impermeável, e se você ver que ela está bem, e não está ficando com o rosto, o nariz muito vermelho, tudo bem. Quando tiver mais frio do que menos 15, e aí eles falam ali, fica no máximo meia hora, mas sai, brinca meia hora, volta, se esquenta, toma um chocolate quente, eu tomo uma sopinha, depois sai à tarde de novo e brinca mais meia hora. Ou fica perto do carro, liga o aquecedor, mas quando faz um passeio, por exemplo, de subir a montanha, onde você vai, né? Então acho que quem não está preparado tem que ter um certo plano B para abordar o passeio a hora que ficar puxado, né? É verdade. Uma coisa que a gente está sentindo falta esse ano, nas estações de esqui e nos parques de fazer o hiking, as caminhadas, é a tal de uma estação para se aquecer com fogueira. Quase todos eles têm a fogueirinha para fora, e nas estações de esqui, lógico, tem os restaurantes, os bares para dentro, só que agora na pandemia está tudo fechado. E até as fogueirinhas que eles colocam para fora, que eles fazem uma estação para a pessoa, uma delícia, eles colocam uns banquinhos, você pode fazer marshmallow, as crianças amam. Só que acontece, para as pessoas não ficarem aglomeradas ali, eles também cancelaram. Então hoje, meu filho e meu marido foram esquiar, estava menos de 17. Então eles só foram pela parte da manhã, às vezes entram dentro do carro para comer um lanchinho e saem. Então a experiência do esqui esse ano não está sendo muito boa por causa disso. Você tem que ficar algumas horas quando está muito frio. Mas sempre, lógico, para, tenta se aquecer de algum jeito. É, inclusive eu tenho uma colega que o marido dela não gosta de esquiar, os dois vão para a montanha todo ano, ele fica no restaurante aproveitando ali a vista, o chocolate e tal, e ela vai para o esporte radical. Então, agora está difícil fazer isso, mas quando um casal for e tiver essa diferença de gostos, dá para escolher um lugar bem, uma boa infraestrutura e os dois aproveitarem. aproveitarem, né? Eu até vi umas fotos suas que tem o a pré-esqui, como é que funciona? Ah, sim, a pré-esqui, é uma atividade que você faz, eles chamam de a pré-esqui, a pré é depois, né, em francês. Então é uma atividade que você costuma fazer depois de um esporte de inverno, não necessariamente tem que ser o esqui, mas normalmente é você se aquecer do lado de uma lareira, tomar um drink, ou tomar um chazinho, ou entrar numa hot tub, eu não sei como a gente fala em português, jacuzzi, bem quente, a gente já fez isso também, você sai, aquele aí se relaxa, depois do dia inteiro de esporte, relaxa o corpo, tá menos 30 lá fora, uma a gente fez, o que eu postei ali, tava menos 22, e a gente entrou dentro da jacuzzi pra fora, o ar livre, tava super quente, então deu uma relaxada, então tem várias, essas atividades que você faz depois dessa, de ter passado o dia pra fora, no frio, no ar livre, elas são gostosas, porque faz você sentir que você atingiu o seu objetivo ali aquele dia, e a hora de você relaxar, então é muito gostoso. E no verão, mudando um pouquinho de assunto, mas não podemos deixar de falar, no verão, quais são as principais atividades no Canadá? Olha, no verão, é o seguinte, tem muito lago por aqui, muito lago, a paisagem é pinheiros e lago, 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 então eles fazem, muitos canadenses, tem o tal dos chalés, nessas regiões, e eles aproveitam muito os esportes da água, eles tem barco, ou é o caiaque, bastante caiaque, canoa, tem as canoas, tem agora, mais recentemente, o pessoal está curtindo aquele, no Brasil o pessoal também faz, o Stand Up Pedal Board, SUP, não sei como é que fala no Brasil, aquele que parece uma prancha de surf grandona, e você fica de pé, e remando, você rema no rio, aqui, ou no lago, muito legal. Isso, o Stand Up, e dá para alugar todos esses equipamentos, porque o Stand Up, ele é gigante, outro dia eu vi na loja, é gigante, esse nós não temos ainda, apesar de ter bastante equipamento, não temos, mas eu descobri por um amigo meu, que dá para você comprar um que é inflável, e funciona muito bem, ele fica duro, 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 como se fosse um de verdade, então nós vamos comprar esse verão com certeza. Já está de olho, vai ter que arranjar um espacinho lá na garagem. Já estou de olho, mas dá, se o pessoal vier no verão, tem os parques nacionais, os parques provinciais, lindos aqui no Canadá, e em todos eles, você consegue, tem as casinhas ali para você alugar, esses, é, os barcos, os caiaques, boias, para brincar, tem muita coisa aqui que consegue fazer, com certeza. O verão também é uma época muito gostosa no Canadá. Tânia, tem um passeio no Canadá relativamente comum, ou talvez relativamente almejado por alguns brasileiros, eu conheço um casal que fez, que é você cruzar o Canadá de carro, de motorhome, quais são, o que que atrai a pessoa a fazer esse passeio? Você conhece já vários lugares no Canadá, o que que a gente, o que que a pessoa pode esperar fazendo um passeio desse? Eu acho que o que o pessoal gosta é porque realmente você passa, tem várias paisagens diferentes de uma província a outra, muitos parques em todas as províncias, de novo, é um passeio que é bem seguro, aqui é seguro fazer esse tipo de passeio, você consegue alugar o motorhome, você é tipo, isso é para as pessoas que gostam de acampar, porque você depois vai parando nos campings, eles têm a estação para você colocar ali na eletricidade, e aí cada camping um mais lindo que o outro, que são dentro de parques nacionais ou provinciais, com os lagos ali para você fazer atividades, e eu acho que é uma, eu nunca fiz, mas gostaria de fazer sim. Uma coisa que o pessoal costuma dizer é que a parte mais bonita é quando você chega ali em Alberta e tem o Rocky Mountains, ali é uma parte maravilhosa, então o que me disseram é o seguinte, Tânia, pega um voo de Montreal ou de Toronto, vai para Calgary, e de Calgary você aluga o Motorhome e aí faz todos aqueles parques maravilhosos que você tem em Alberta e vai para British Columbia, onde que está o Vancouver, e ali fica, eu acho que fica um passeio talvez um pouco mais curto para quem está visitando, por exemplo, o Canadá, que não precisa passar o mês inteiro, porque as províncias ali no meio, Manitoba, particularmente, não acho que são tão, que vale tão a pena, assim, você passar um tempo vendo, acho que não tem tanta diferença como que você vê com as coisas, comparado com o que você vê aqui em Quebec ou em Ontário, lá em, então talvez essa dica de voar para Calgary, de lá pegar o Motorhome e fazer, talvez valha a pena para quem está passeando e visitando. Tânia, eu gostaria de fazer mais um milhão de perguntas, principalmente sobre a parte prática de guardar as roupas das roupas das crianças, que elas gostam, que elas gostam, que elas comem, como acampam, como não acampam, mas eu sei que você, aos poucos, vai colocando ali no seu Instagram, eu vou seguindo, acompanhando, a gente vai interagindo, quem está escutando também pode acompanhar e voltar desde o primeiro post que tem umas dicas muito boas e eu sempre te falo o que você fala nos stories e para não ficar perdido, coloca no post também, porque é um tema que é válido hoje, daqui a um ano, daqui a dez anos, para quem vai para o Canadá ou para quem vai para a Suécia ou para quem vai para qualquer lugar com neve ou mesmo aqui para a América Latina, para as estações de esquina aqui. E você tem alguma dica ou alguma coisa especial para quem está planejando uma viagem para o Canadá ou agora no final da pandemia, que eu espero que já esteja acabando, ou mais para frente, sem esses problemas todos, mas uma coisa que você acha bem legal daí e que realmente vale a pena conhecer. Olha, eu acho que eu vou comentar sobre mais as regiões que eu moro aqui, né? Lógico, Vancouver é um lugar lindo, maravilhoso, não tenho muita coisa para dizer porque nunca morei lá, já fui visitar. Alberta também com aqueles parques em Banff, também maravilhoso. Mas aqui eu gosto muito de Toronto, gosto muito de Montreal, então se as pessoas vierem, quiserem conhecer essa parte mais leste aqui do Canadá, eu acho que indo para Toronto é bem interessante porque aí já pode visitar Montreal, que fica mais ou menos às cinco horas de carro, vamos dizer assim, ou uma hora de voo. De Montreal dá para ir para Quebec City, ótimo, uma cidade bem com uma influência francesa, parece que você está na Europa, super charmosa. E daqui de Montreal, há duas horas, em duas horas você consegue ir para Ottawa, que é a capital do Canadá, que é um charme também, tem o canal ali no Ottawa. Então dá para você fazer, vamos dizer assim, quatro cidades, uma relativamente perto da outra. Aqui em Montreal, eu aconselho as pessoas visitarem o Old Port, a parte velha da cidade, que é linda também, parece que você está na Europa, os prédios são bem antigos, tem vários restaurantes maravilhosos, cafés, que se Deus quiser, depois da pandemia, vamos começar, vamos poder desfrutar mais ainda. E nos parques aqui da cidade, tem um parque chamado Mont Royal aqui na cidade, que é muito legal, dá para fazer várias atividades, muita coisa bacana por aqui. E é super comum as pessoas comprarem aquele pacote, Nova York, Canadá, e fazer tudo numa semana, eu não recomendo, eu acho super corrido, a menos que seja para ter um gostinho, para querer voltar, porque realmente eu acho que a pessoa que viu um dia Quebec, um dia Montreal, um dia Toronto, realmente não viu, o que a cidade pode oferecer, principalmente com as crianças e para fazer os esportes de neve, de repente se encantando com a cidade, são cidades para se visitar muitas e muitas vezes, ao longo da vida. Com certeza. Eu acho que é legal visitar, por exemplo, essa ideia de visitar Toronto, Montreal, Quebec City e o hotel, acho que é ótimo, porque você consegue também ver as duas partes do Canadá, a parte francesa e a parte inglesa. Então, você vê essas duas, essas diferenças culturais, que estão juntas, misturadas, às vezes separadas, então, acho legal essa parte de cá do Canadá, por causa disso, porque eles vão poder também vivenciar essa parte francesa mais do Canadá. Então, olha, eu agradeço, vou deixar aqui o arroba, bora curtir o Canadá no Instagram, quem tem interesse e quiser mais informações, e quem não tem interesse, mas dá uma olhadinha lá, porque vai ter interesse, porque está muito bacana acompanhar, e eu te agradeço de ter participado aqui do podcast, compartilhar as dicas também com a gente, com o Mário Pelo Mundo, e espero em breve a gente poder voltar a conversar e falar sobre a Suécia e outros destinos que você conhece, pelo menos. Com certeza, será meu prazer. Muito obrigada, Andréia e Mari. E eu espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio e das nossas dicas. Participe enviando as suas sugestões, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, arroba podcast.marypelomundo. O nosso podcast de viagem foi realizado e é realizado pela equipe do blog Mário Pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!